Olá, tudo na paz contigo? Eu sou Yuri Levi e venho aqui fazer um convite para você. Hoje, dia 5 de abril, domingo, domingo de Ramos, venho te convidar para a gente fazer uma oração online aqui ao vivo. Hoje mesmo, domingo, às 11 horas da noite. Uma oração noturna, às 11 horas da noite. A gente fez uma oração ontem. Foi meio espontânea, nem tinha planejado, mas aí fui indicado a fazer. E eu me surpreendi imensamente. Eu acho que quem participou também sentiu. Eu recebi um monte de relato de gente confirmando, sentindo as mesmas coisas. Aconteceu alguma coisa muito grande ali que não estava esperando, não tinha a pretensão, não era a pretensão. Mas uma presença, uma consciência amorosa que eu não consegui fazer a live em alguns momentos. Eu tinha que parar, respirar, me recompor. Porque foi uma coisa muito forte e talvez porque tenha sido uma coisa muito simples, muito despretensiosa, muito tranquila, sabe? Sem grandes pretensões. Na simplicidade mesmo. E é nesse espírito que eu quero chamar você para partilhar novamente hoje, para a gente fazer essa oração, independente do que aconteça. Não precisa acontecer o que aconteceu ontem. A gente não precisa esperar nada. A única coisa que a gente espera é a gente vai estar lá. Os seres celestiais todos não precisam nem se manifestar. Nós vamos estar. Então esse é o convite. Chama todo mundo. Chama aí seu mentor, seu anjo da guarda, seus santos de predileção. Já avisa o horário, já deixa isso claro. Chama sua mãe, seu marido, sua esposa, sua avó, avó que reza é da boa, avó que reza de vó. Chama sua avó para se juntar com a gente que aí a coisa vai ficar da boa. Tá bom? Chama todo mundo. Compartilhe esse convite aqui com quem você achar que vai ajudar, que vai fazer bem, que vai somar também nessa corrente de oração. E olha, não tem divisão de religião aqui, tá? Qualquer pessoa, de qualquer denominação, aliás, acho que a gente está passando por um momento agora que se não ficou claro para a gente que estamos todos unidos diante de um mesmo amor, acho que se esse momento não está mostrando isso para a gente, olha, acho que não adianta nem desenhar, tá? É um momento que a gente tem que transcender os rótulos mesmo. Então todo mundo é bem-vindo, espírita, católico, evangélico, budista, hindu, sufi, islâmico, todo mundo, agnóstico, a gente não tem tempo ruim com isso, sabe? Essa conexão espiritual é para unir a gente, não é para separar, e está mais do que na hora da gente começar isso de verdade, e esse é o momento, esse é o convite. Então é isso, passe para as pessoas que você ama, eu te espero então às, hoje, 5, dia 5 de abril, às 11 horas da noite, numa live aqui. Coisa bem simples, tá? Pode ser que eu toque um pouquinho de ar, para coisinha rápida, a gente faz uma leitura, faz uma oração juntos, ok? Bem tranquilo. É isso, fica na paz, eu te espero lá, fica o convite, até já já. Receba um abraço do tamanho do céu.